. 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 não puxei estava inchando e aí banner stark limpa carina naist BURN você GPTнения E aí, o que você diz? Olha que eu, você está aqui. Olha isso aqui. Olha você aqui, você não vai fazer isso, mas não? Você diz o que você quer. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. O que é o que é o que é o que é o que é? os dois ir lá para trazer para fazer isso... nós queremos fazer isso... já estamos vivendo uma situação... porque ela não estoura, ela não é difícil... a máquina de colocar a máquina 4 horas... a máquina de colocar a máquina... a máquina de ficar ocupado, então... o filho de sua vida... o filho de sua vida... o filho de sua vida... você vai tocar o irmão... o filho de sua vida... você vai comer você? Seyne 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 E 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 Elektrik kesintisi oluyor. Geçen gün de gitti. 24 saat gelmedi. Bizim bu makinelerimiz sadece 4.5 saat şarjlı. Sadece çocuğum için jeneratör istiyorum. Hani biz onu alıp başka yerlere gitmek istemiyoruz. Sürekli gidip geldiği zaman daha da kötüleşiyor. Satrasyonları düşüyor. Hani evinde güzel bir tedavi görmesi için jeneratör. Onun için şu an çok büyük bir ihtiyaçımız var. Onu istiyoruz. Evet. Sadece onu istiyoruz şu an. E 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 Yeni servisten çıktığımız için bezini karşılıyor. O kadar. Başka hiçbir şeyini karşılamıyor şu an. Sadece bunlar. E 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 Ama buraya dokunmak yok. Tamam mı? Buraya dokunmayacaksın. Tamam mı Zeynep? E 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